Gente, aqui eu vou fazer um requeijão, um requeijão caseiro, mas só que a receita, eu tinha começado a receita, né? A internet aqui deu um pico aqui, caiu, aí eu perdi a primeira parte. Então vamos à segunda parte que eu vou tentar mostrar pra vocês aqui rapidinho, que a minha internet tá ruim. A receita é, eu coloquei um litro de leite integral, quatro colheres de sopa de vinagre, vinagre branco, o meu é vinagre de álcool, viu gente? Quatro colheres de vinagre de álcool, pode ser também vinagre branco também, e duas colheres de margarina com sal. Aí o meu, então eu pus pra poder ferver, o leite ferveu, aí eu passei ele aqui, ó. Aí depois de fervido, ele coalhou, porque eu tinha colocado as quatro colheres de vinagre, né? Aí ele coalhou, eu passei ele nessa peneirinha aqui, aí já vem pra cá, aí ele ficou assim. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, porque a minha internet tá horrível, gente. Olha, ele ficou assim, e aqui, esse daqui é o soro dele, né? Aí então eu vou bater ele com quatro colheres de manteiga. Então, gente, aqui eu já pus o queijo, né? O leite coalhado, esse daqui, e as quatro colheres de manteiga. Aí em seguida eu vou bater ele e vou pôr também uma pitadinha de sal, né gente? Pra dar um pouquinho de sabor, né? Aí se precisar, gente, se ele ficar muito duro, muito cremoso, aí vocês podem colocar os pinguinhos de leite, tá bom? Pra poder dissolver melhor, pra bater. Olha aí, já tá batendo, eu quero ver se o leite bate tá. Vai lá, gente, lá dentro. Vou te ligar, tá um barulho, tá mal, esse cara aí, minutinho, depois eu vou acurrir o taco que ele... Gente, olha, bati ele, olha a consistência. Ó, deixa eu espejar pra vocês verem aqui, peraí. Vou olhar aqui pra ver se não espejar fora. Agora vai deixar de um dia pro outro, e deu bastante, gente, aqui tem um litro. Gente, eu provei, eu acabei de provar, nossa, ficou a mesma coisa. Acho que ficou melhor ainda, do que desses que vêm de supermercado, viu? Olha só, vale a pena fazer em casa. Agora eu vou deixar na geladeira, pra ele ficar bem durinho, pegar a consistência. Dá até pra poder... Vou comer com biscoito de água e sal. Olha, mas só com o meu, olha só. Ficou bem gostoso, gente. Nossa, acabei de provar. Vale a pena, viu, gente? Se vocês gostaram da receita, vocês dão uma curtida lá, viu? E desculpa qualquer coisa, porque a minha internet caiu. Era pra me gravar desde o comecinho do vídeo, mas eu tinha gravado. Mas acontece que a minha internet caiu, eu tinha que começar a gravar pela metade da receita. Mas deu pra vocês saberem, tá? A receitinha, falei tudo certinho, tá bom? E é fácil de fazer, viu, gente? Um beijo no coração de cada um de vocês. Se vocês gostaram, vocês deixam o link lá. Porque esse daqui eu vou comer ele no meu café da tarde com biscoito de água e sal. Gente, um beijo. Até mais. Até o próximo vídeo.